Bom dia amigos, seguidores da Look Moldes, tudo bem? Hoje estamos fazendo uma manutençãozinha diferente aqui. Na verdade, não foi nem preventiva. Quebrou mesmo o eixo traseiro. Ele aconteceu de quebrar aqui, trincar. E o que acontece? Quando você não tem muito aperto, ele vai fazer isso daqui. E o dente de dentro, ele acaba pulando e pegando nas engrenagens. Está até aqui, dá uma olhada. Foi isso daqui que aconteceu. Vamos ver se eu acho ele aqui. Está vendo esse dentinho aqui? Então, ele quebrou. Por quê? Porque isso daqui está quebrado. Está vendo? E como isso está quebrado, ele pulou, ele não deu aperto, ele torce. E aí, essa engrenagemzinha comeu e ia acabar com o resto. O eixo aqui, colocamos o eixo novo, zerado. Porque não adianta ali, ali já era mesmo. Vai ter que trocar aquela caixa plástica. E agora estamos terminando o ônibus para ir para o encontro. Beleza, galera? É isso aí. Obrigado aí, siga a gente no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, siga a gente nas redes sociais, no Instagram. E siga também a turma do trecho. Beleza? Valeu, galera. E aí, se inscreva. E aí, se inscreva. E aí, se inscreva.